Oi gente, aqui é a Ed, hoje eu trouxe choquito no pote, mais um fácil venda que você vai amar, vem comigo! Com uma panela no fogo, coloque o açúcar e vai mexendo até que ele vire um caramelo É tempo suficiente de você se inscrever no canal, nesse botãozinho vermelho aí abaixo do vídeo Agora você vai acrescentar o leite condensado, vai mexendo bem, cuidado com o vapor para não queimar sua mão E mexe até que derreta todo o açúcar Agora acrescente leite com essência de baunilha, vai ficar um gostinho super especial aí no seu creme Ele fica bem mole nesse momento, mas depois engrossa, virando um ponto de brigadeiro, reserva Agora eu vou pegar o meu chocolate em barra, meio amargo, derreto no microondas de 30 em 30 segundos E vou acrescentar o creme de leite, formando a minha ganache Todas as quantidades estão na descrição do vídeo Aqui estou sugerindo um fácil venda, mas você pode fazer em uma travessa média também Essa quantidade é suficiente e vai encantar os seus convidados ou a sua família Agora para virar o choquito de verdade, a gente tem que acrescentar o floco de arroz Você encontra em lojas de produtos naturais ou até em supermercado Ele que vai dar aquele crocantezinho Agora eu vou fazer a montagem para vocês verem como que fica lindo as camadinhas Esse marrom, caramelo e seguido da ganache Fica muito gostoso e lembra muito o interior do choquito Agora eu estou fazendo em potinhos de 100 ml para venda Onde você coloca o seu creme embaixo e a ganache em cima com o floco de arroz Deixa em geladeiro por 4 horas pelo menos E ele vai ficar nessa consistência E um gosto incrível, vocês vão amar Quero ver vocês se inscreverem no canal, curtir, ativar o sininho e compartilhar com todo mundo Sempre terminamos com uma obra de arte Hoje eu trouxe colheita de arroz de 1954 do Cândido Portinari Já falei bastante sobre ele aqui Mas sempre tem fatos que ainda posso contar Que talvez vocês não saibam Ele participou da primeira Bienal de São Paulo A casa da sua avó em Brodowski, interior de São Paulo Virou Museu Casa de Portinari Em 2012 ele foi enredo da escola de samba Mocidade Independente no Rio de Janeiro Também fez o painel externo da igreja São Francisco de Assis Em Belo Horizonte Que faz parte do conjunto arquitetônico da Pampulha São quase 5 mil obras deixadas por esse grande artista Assista o documentário Portinari do Brasil Para conhecer outras obras desse fenômeno chamado Portinari Eu vou ficando por aqui Gente, um beijo Até a próxima Tchau, tchau, tchau Tchau